Meios na área, eu sou o Luiz, o Acult, eu sou a série de nada, tá? Hoje não vou continuar série nenhuma, galera, somente para dizer para vocês o porquê que não saiu o vídeo do Fórmula 1 2017 de hoje, tá? Bom, seguinte, mano, eu upei o vídeo aqui, upado certinho, beleza? Vocês podem abrir, ó, o vídeo está aqui de boa, mano. Até poderia passar o vídeo assim, né? De boa, tranquilo. Tá aqui o vídeo, tá? Mas qual foi o problema? A culpa não foi minha hoje, bom, foi em partes, culpa minha, bloqueado no mundo inteiro. Então, esse vídeo aqui foi bloqueado no mundo inteiro. Mas por quê, Ativo? O que você fez no vídeo, mano? Você colocou alguma mulher dançando pelada, alguma coisa? Não. O que eu coloquei foi o que tinha no jogo, que é exatamente essa parte até. Isso daqui, isso daqui fez meu vídeo ficar bloqueado. Geralmente eu tiro isso daqui, porque se eu não tirar, acontece... Deixa eu pegar um vídeo aqui. Porra, teve um outro vídeo, mas foi muito tempo atrás. Eu nem sei se eu vou conseguir achar ele aqui, velho. Mas geralmente ele não fica bloqueado no mundo, ele fica apenas restrito. Ali, restrito, tipo, não pode monetizar, entendeu? O que monetizar, para quem não sabe, é não posso ganhar dinheiro com esse vídeo. Apenas isso, mas no caso desse hoje, ele deu problema e esse problema eu tive que ter bloqueado. Meu vídeo foi bloqueado no mundo inteiro. Então eu teria que fazer o quê? Eu teria que renderizar ele novamente. Para vocês verem, eu demorei 3 horas e 3 minutos para renderizar esse vídeo aqui. 3 horas e 3 minutos. Vou ter que colocar para renderizar de novo. Agora são 5 e 26, 5, 6, 7, 8. Então lá para as 8, 9 horas apenas que vai sair esse vídeo. Eu garanto que vai sair ainda hoje. Só que graças a Codemaster, eles... Vamos atrasar, né, mano? Eu não entendo a Codemaster. Tentando achar outro vídeo. Aqui, ó. Esse vídeo também, ó. Inclui conteúdo protegido por direitos autorais. Era para dar esse aviso aqui. Se desse alguma coisa, eu achava que eles já teriam arrumado isso. Não arrumaram. Então eu achava o que aconteceu isso aqui, ó. Eu não posso monetizar meu vídeo. Não qualificado para monetização. E você entra aqui, o vídeo está lá de boa. Só que eu não posso monetizar ele, ó. Fórmula 1. Mas agora, velho, eu não sei o porquê a Codemaster colocou algo que não pode ter no jogo, mano. Eu não entendo. É capaz de eu tomar flag de novo por estar mostrando somente isso daqui. Somente por causa disso, ó. 20.7 a 20.42. Ó, 20.42. Vamos ver aonde que é. 20.42. 46. Tentar no 42 aqui para ver certinho o que deu ruim aqui, ó. 42. É somente mesmo aquela introdução. Geralmente eu corto as introduções. Mas hoje eu falei, mano, a galera merece ver isso porque é bem legal essa introdução deles. Eu deixei achando que uma coisa, o que poderia acontecer é a mesma que aconteceu nesse daqui, né. Não ser, não ser, não ser, não ser qualificado, né. Não gerar receitas. Aqui não ganhei nada com esse vídeo. Tem, sei lá, quantas mil visualizações tem esse vídeo. 60 mil? Temos aqui 62 mil visualizações. Não ganhei um centavo com esse vídeo. E eu achava, eu falei, mano, eu vou fazer um teste. Quem sabe eles arrumaram nessa nova atualização. Mas não, tá. E continua a mesma coisa. Então, Coldmaster. Pô, amadorismo, hein, mano. Que amadorismo, mano. Que coisa mais ridícula fazer isso, mano. É muito, muito, muito ridículo, mano. Colocar algo no jogo que não pode ser mostrado. Eu nunca vou entender o porquê eles fizeram isso. Então, só para explicar para vocês, tá. O real motivo do vídeo não ter saído ainda. Eu vou ter que apagar esse vídeo. Eu vou ter que reeditar novamente, né. Então, eu vou ter que editar. Vou ter que tirar aquela parte ali. Que deu ruim. Então, eu vou ter que virar aqui. Vou ter que retirar aquela parte. Que no caso é essa daqui, ó. Vou ter que cortar tudo isso daqui. Renderizar de novo. Mais três horas. Então, isso que aconteceu, tá, galera. Isso que aconteceu, infelizmente, a Coldmaster não está nem aí, velho. Eu já mandei esse vídeo aqui. Porque geralmente a gente mandava os vídeos lá para eles. Eles conseguiam tirar o flag. Só que eu mandei esse vídeo aqui há muito tempo. Não, não foi esse daqui, não. Foi esse daqui, no caso. Foi esse? Não. Esse aqui está bloqueado. Foi esse aqui. Eu mandei há muito tempo. Dia 25 de agosto. Eu mandei lá para o dia 25 de agosto mesmo. Para eles tiraram o strike. Tiraram o strike? O flag? Tiraram nada. Está aqui o vídeo. Não monetizar. Não ganhei um centavo aqui nesse vídeo. E é isso, Coldmaster. Parabéns, mano. Vocês apoiam muito bem aí os produtores de conteúdo de vocês. E é isso, galera. Os vídeos saem ainda hoje. Mas devem sair aí 8, 9 horas da noite apenas. Beleza? Bom, galera. Então é isso. Estou ficando por aqui. Dê um like. O favorito do vídeo se você gostou. E para ajudar a divulgação do canal. Eu queria muito que esse vídeo chegasse a Coldmaster. Infelizmente, não vai chegar. E vai continuar a mesma coisa, né? Eu vou ser obrigado a cortar toda aquela introdução. O que é uma coisa bem legal para se mostrar. Mas eu não posso mostrar. Senão o meu vídeo fica bloqueado no mundo inteiro. É ridículo. É bem ridículo. Mas é isso, galera. Muito obrigado aí a todos. Estamos juntos. O vídeo sai ainda hoje. Beleza? E aí Obrigado.